Vai fazer exame de colonoscopia? Como se deve preparar? O preparo para colonoscopia geralmente inicia-se de 1 a 2 dias antes do exame. A preparação baseia-se na utilização de laxantes, medicamentos para eliminação de gases e náuseas, além de dieta líquida e sem fibras, para promover o esvaziamento e a limpeza do intestino, para permitir a sua visualização interna durante a colonoscopia. Geralmente o jejum é iniciado na noite anterior ao exame. As instruções do preparo para a colonoscopia são fornecidas pelo médico ou pelo local onde ele será realizado e podem variar um pouco de um local para o outro. O intestino é considerado limpo quando as evacuações estiverem líquidas e claras ou com coloração amarelada. Pessoas diabéticas ou que fazem tratamento com anticoagulantes devem consultar um médico sobre a necessidade de suspender os seus tratamentos durante o preparo para a colonoscopia. O exame de colonoscopia é realizado com sedação por via retal. Após a sedação, é introduzido um fio que possui uma câmera acoplada e o médico pode ver as imagens internas do intestino através de um monitor. A colonoscopia deve ser feita por um médico gastroenterologista, coloproctologista ou colonoscopista devidamente treinado e capacitado para a realização do exame. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.